Por que as pessoas usam sapatos de tamanhos diferentes? Porque se seus sapatos se ajustarem a seus pés, é mais fácil de andar. É o mesmo com os implantes cocleares. Se o seu implante cabe em sua cóclea, é mais fácil de ouvir. Saiba mais sobre individualização dos implantes cocleares com a Medel.